Olá, meus amigos e amigas, bem-vindo e bem-vinda ao canal NPDog, Alimentação Natural para Dogs. Eu sou Edgar Gomes, sou médico veterinário, e vou falar pra vocês sobre como você vai fazer pra começar a dar mel para o seu cachorro. Olha que bacana, pode dar mel sim. Tem algumas regrinhas com relação a isso, tem a quantidade recomendada por dia, e eu vou falar tudo isso pra você. Então, já aproveita e já se inscreve no canal se é o primeiro vídeo que você tá assistindo. Já compartilha esse vídeo, já deixa sua curtida. E bora lá. Bom, essa é a minha formação, sou médico veterinário pela Federal aqui de Brasília, e fiz mestrado lá na USP com energia nuclear, uns negócios assim, e eu tô muito fazendo. Foi muito bacana, gostei bastante. Bom, com relação ao mel, vamos usar sempre o produto mais natural possível, de preferência comprar o mel que seja orgânico, que venha de pequenos produtores, isso é uma vantagem, porque se é um mel que vem de um pequeno produtor, muito provavelmente esse pequeno produtor está na sua região. E se está na sua região, esse mel vem de flores que ocorrem na sua região, obviamente. Então, animais que têm alergia nessa mudança de estação aí da primavera, é interessante que ele receba um mel que vem daquela região ali, porque isso vai ajudando ele a diminuir a alergia que ele tem, né? Desde que seja alergia às flores, e não ao produto de abelha. Depois eu vou falar disso. E aí, tem que comprar o mel cru. O mel cru é esse que tá aparecendo aí na foto. Ele é diferente daquele mel que a gente compra no mercado, tá vendo? Ele é meio leitoso, opaco, mais grosso, né? E eu não sei onde vende ele aqui em Brasília, eu na verdade não procurei ainda em lojas, né? Provavelmente em lojas de produtos naturais a gente encontra, mas eu vi que no mercado livre ele vende, então você pode comprar por lá, se for o caso. E por que que não pode o mel do supermercado? Porque aquele mel passa por pausterização, que é um processo que aquece o mel pra matar ali bactérias, enfim, passa por filtragem, enfim, são vários processos que acabam tirando as boas características do mel. Então, se você der o mel de supermercado pro seu cachorro, não vai ser tão bom e não dá pra garantir todos os benefícios que eu vou falar do que se você der o mel cru. E os benefícios do mel cru? Dá maior vitalidade pro seu dog, mais energia pra ele, é um antibiótico natural, é um antifúngico natural, ou seja, luta contra bactérias e contra fungos, é rico em antioxidantes. Os antioxidantes são nutrientes que servem pra combater os radicais livres. E o que que os radicais livres fazem, doutor Edgar? Os radicais livres aceleram o envelhecimento, podem danificar o DNA das células e, em termos práticos, significa que pode ser que o animal desenvolva câncer. Então, os antioxidantes são super-heróis aí na proteção contra o câncer. Ele é rico em nutrientes e ele é muito útil no tratamento de úlceras gástricas, diarreia e indigestão também. Agora, produtos derivados do mel, cuidados. Sempre você vai começar dando pequenas quantidades do alimento e não a dose recomendada, porque pode ser que o seu cachorro seja alérgico. Não é comum, mas pode ser. Então, pra prevenir isso, sempre pequenas doses no começo. E se você já souber que o seu cachorro tem alergia à picada de abelha, se ele já foi picado e teve um problemão, você não vai dar nenhum produto derivado do mel ou mel. Você não vai dar mel, não vai dar própolis, não vai dar pólen, não vai dar nada. Tá bom? Outros cuidados. Não pode dar pra cães filhotes. Tem risco de botulismo infantil. Se você pegar o pote de mel, por exemplo, que vem no supermercado, tá escrito em algum lugar ali, não dar para crianças abaixo de um ano de idade. E alguns, eu acredito que já esteja vindo, não dar para crianças abaixo de dois anos de idade. Não pode dar mel pra crianças porque elas podem desenvolver o botulismo infantil. Ela ainda não tem um sistema de defesa muito bom. A gente pode comer aquele mesmo mel e não vai ter nenhum problema, porque se tiver algum problema ali relacionado a botulismo, o nosso organismo consegue reagir. A criança pequena não consegue. E o filhote do cão, a mesma coisa. Você vai dar mel e derivados do mel para cães adultos, ok? E não vai dar mel pra cães diabéticos. Não pode, porque o mel é riquíssimo em açúcar. Então, não faz sentido dar pra um animal diabético. Agora eu vou falar do mel manuca. O mel manuca é o rei de todos os tipos de mel. É o super-herói dos mels. E por que isso? Porque esse mel é feito por abelhas que têm acesso a essa planta manuca. E é uma planta que está lá na Nova Zelândia. É um mel que tem que ser importado, que só vende lá. E esse mel, ele é especial por quê? Essa planta, o pólen dela, tem ali substâncias que conseguem matar mais de 250 tipos diferentes de bactérias. Então, é um mel, assim, muito potente. Tanto é que ele foi aprovado pelo FDA, que é o órgão responsável dos Estados Unidos pela legislação relacionada a alimentos e medicamentos. E é um órgão, assim, super rígido. E foi aprovado pelo FDA para o tratamento de machucados e queimaduras lá nos Estados Unidos. Então, dá pra ver que é um produto de super qualidade. E hoje, se você jogar aí no Google mel manuca, você consegue comprar aí em sites e vão entregar na sua casa. Então, é melhor ainda do que o mel cru. Se você não puder comprar, enfim, não achar, dá o mel cru, que vai ser legal também. E aí, pessoal, antes de falar das doses, das quantidades que podem ser dadas, né, e como que você vai começar, eu quero só falar um pouquinho aqui, fazer um merchanzinho, né, falar aqui dos livros que eu já publiquei lá na Amazon. Se você quiser adquirir, os links estão aqui na descrição do vídeo. E eu já lancei esses dois cursos. O primeiro é gratuito e o segundo é pago, como vocês estão vendo, só que não é o preço que tá aparecendo aí. O preço é se você for direto lá na loja. Aqui, na descrição do vídeo, tem link com desconto pra esse curso, tá bom? Então, aproveita que tá super bacana. Então, vamos falar das doses. Cães pequenos vão comer uma... perdão, meia colher de chá de manhã e de noite. Cães médios vão ingerir uma colher de chá de manhã e de noite. Lembrando que colheres rasas não vão dar aquela colherada, vamos, né, com parcimônia, né, com cuidado pra evitar problemas. E aí, como que você vai começar a dar o mel? Primeiro, você vai verificar se o seu cachorro tem ou não alergia. Então, você tem que começar de pouquinho. Se o seu cachorro tiver alergia a picada de abelha, nada de mel pra ele, nenhum derivado de mel pra ele. Agora, você não sabe se o seu cachorro tem alergia ou não. Muito provavelmente ele não tem, porque alergia não é comum. Mas a gente vai, na primeira semana, dar apenas a metade da dose, apenas de manhã. Vai passar uma semana. Domingo, segunda, terceira, nada, nada, nada. Beleza, uma semana, metade da dose recomendada, só de manhã. Tudo beleza, não aconteceu problema, o cachorro não teve manifestação de alergia, não ficou com falta de ar, não ficou vermelho, não teve diarreia, não vomitou, enfim, tá tudo beleza. Na segunda semana, você vai continuar dando a metade da dose, só que de manhã e de noite. É, foi lá, domingo, segunda, terceira, nada, nada, fechou a segunda semana. Tudo beleza? Pode dar, aí, da terceira semana em diante, a dose recomendada. De manhã e de noite, aí, ó, forever, pra sempre. Belezinha? Então, olha, pessoal, finalizando aqui o nosso vídeo, quero falar pra você sobre a consultoria que eu presto, é um serviço, né, esse é o meu trabalho. E se você quiser que eu te preste esse serviço, manda um e-mail pra mim, eu vou fazer ali uma consultoria com relação ao seu animal, montar uma dieta adequada pra ele, né, e a gente conversa ali por e-mail pra vocês saberem os detalhes. E não se esqueça de conferir os nossos parceiros, parceiros são sempre bons, não é verdade? Temos o canal ANP Cat, alimentação natural para cats, um canal voltado para gatos, tem a loja Zen Animal, que é uma loja de produtos naturais, produtos holísticos, tanto pra cães quanto pra gatos, tem produtos maravilhosos lá. Tem a fralda pet, que tem um conceito, assim, fantástico com relação ao meio ambiente, né, não vamos ficar usando fralda descartável, vamos usar a fralda pet, você vai, né, relavar aí várias vezes, vai ser tranquilo. Vamos ver também o site Adestra em Casa, um conceito, assim, completamente novo com relação ao adestramento de animais, você vai aprender com o trabalho deles a adestrar o seu cachorro aí na sua casa. Olha como é que a internet é maravilhosa. E não se esqueça de conferir os links com descontos que tem aqui na descrição do vídeo, links também para esses parceiros são todos aqui na descrição do vídeo. Então, olha, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, já curte, já compartilha esse vídeo, e se você está chegando aqui agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho aí, ó, que é muito bom, tá bom? Beijão pra vocês, excelente semana. Tchau!